O modelo de ensino que aproxima a academia do mercado, conhecido como Dual Study, vem transformando a vida dos nossos futuros profissionais. A iniciativa é pioneira no Brasil e está bem pertinho da gente, no município de Resende, no estado do Rio. Essa é uma oportunidade que os alunos do ensino superior encontram de unir teoria à prática e a possibilidade de efetivação ao final do curso. Os três lados ganham, universidade, aluno e empresa. Tema do Rio em Foco de hoje. Vem comigo! No programa de hoje eu converso com o coordenador do curso Dual Study das Faculdades Dom Bosco, professor Washington Lemos, e a gerente executiva de qualificação e desenvolvimento da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Fernanda Simão. A primeira turma de alunos Dual Study foi criada em 2019 com a participação de 13 alunos. Atualmente, cerca de 29 jovens já passaram pelo modelo Dual. Alguns deles contam um pouco para a gente dos desafios e das perspectivas de ser Dual. Olá, eu me chamo Ricardo Gomes e faço parte do programa Dual Study na Faculdade Dom Bosco, em Resende. A oportunidade que eu vi no programa Dual Study foi de aprender com a experiência. Aprender com a experiência dos meus colegas, que participam do programa em diversas outras empresas. Aprender com a experiência dos meus professores e aprender com a experiência do ambiente profissional. Bom, eu sou o Danilo, um estudante do programa Dual Study. Eu sou patrocinado pela empresa Volkswagen Caminhões e Ônibus. Essa experiência é muito bacana, pois ela proporciona para a gente uma visão sistêmica. A gente consegue entender o processo como um todo. E os profissionais que eu tenho tido contato, tanto na faculdade, que são os professores, orientadores, coordenador, e quanto na empresa, que são os instrutores, eles estão muito dedicados ao processo. A gente consegue perceber o empenho que eles têm com a gente. E isso faz a gente se sentir seguro e faz a gente sentir que a gente está realmente se tornando o profissional do futuro. Oi, meu nome é Vitória Carvalho. Trabalho na Volkswagen Caminhões e Ônibus. O programa Dual Study, ele é pioneiro no Brasil. E eu já identifico isso como uma oportunidade única, tanto para o mercado de trabalho, como para o meio acadêmico. Meu nome é Laysa. Eu sou aluna do Dual Study, nas faculdades Dom Bosco. Os maiores desafios que eu encontrei entrando para o Dual foram a minha ambientação. Precisar mudar de cidade, sair da casa da minha família, vir para uma cidade que eu não conhecia. E também mudar de ambiente de trabalho. Eu dava aula de inglês antes, então entrar para o ambiente empresarial foi muito diferente para mim. Com toda essa experiência que o Dual tem agregado, assim como a faculdade Dom Bosco e a Volkswagen, O que eu espero para o futuro é uma carreira consolidada. Sempre poder abraçar grandes oportunidades com toda essa bagagem que a gente tem recebido diariamente. Eu acredito que o maior diferencial do programa, esse é o maior desafio, seja o fato de que a gente precisa a todo momento interligar o projeto que a gente está desenvolvendo nas empresas com os conceitos aprendidos na faculdade. O que eu espero para o meu futuro é continuar atuando nesse segmento e continuar desenvolvendo projetos que agreguem tanto para mim quanto para a empresa. Fernanda, tem uma coisa que as pessoas costumam dizer, que não tem nada melhor do que a gente aprender na prática. Como é que funciona o Dual Study? Esse, na verdade, é um projeto que é importado. Eu queria que você contasse um pouquinho da visão da Volkswagen Caminhões e Ônibus, de trazer essa parceria e de estabelecer uma parceria com a universidade para poder fazer esse programa acontecer. Então, Geisa, esse programa a gente foi convidado, na verdade, à Câmara Brasil-Alemanha, juntamente com a Faculdade Dom Bosco, nos convidou a fazer parte desse projeto. Bastante ambicioso na época, era dezembro de 2018, quando a gente juntos desenhou a implantação do Dual aqui no Brasil de forma pioneira. Já existia no Brasil, no passado, um programa Dual, mas a nível técnico, mas não a nível de graduação universitária. E aí, sobre a coordenação do Washington, juntamente com a Câmara, se desenvolveu a grade curricular, e nós, como empresa, a gente deu um pouco de sugestões do que, na prática, a gente precisaria, justamente para que esse casamento desse certo. E aí foi quando a gente sugeriu algumas pautas e o suporte que vem também da Alemanha para estruturar o programa foi muito importante, porque assim a gente conseguiu implantar de forma correta, da forma que já é sucesso lá fora e aqui dentro. Para a gente, sim, tem várias vantagens para entrar nessa empreitada. Primeiro porque a gente conseguiu ter os alunos aqui desde o primeiro dia de aula. Então, desde o primeiro dia de aula eles estão conosco, ficam três dias aqui conosco e três dias na universidade. Isso começou em julho de 2018 e já já vai estar formando a primeira turma. Em meados do ano que vem, a gente tem a primeira turma do Dual Format. Washington, conta um pouquinho para a gente sobre o desafio. É também uma das grandes críticas das universidades é o distanciamento entre o que o aluno está aprendendo nos bancos escolares e o que acontece na prática das empresas. Então, eu entendo que essa oportunidade de também ter o retorno deles para a universidade deve ser um projeto que é muito vivo. Exato. Acho que a ideia é justamente essa, manter o projeto vivo. Como a Fernanda falou, não só nós sentamos com a Volkswagen com mais um pool de empresas, são mais nove empresas que acolheram esse programa desde o início, mas também o tempo todo a gente está revendo o que está acontecendo. Então, os alunos aí nos depoimentos falaram, eles fazem um projeto que acontece na empresa, cada aluno tem um projeto e, de acordo com os assuntos que esses projetos estão tocando, com as tecnologias que a gente identifica que sejam mais pertinentes a esses projetos, a gente leva isso para a sala de aula. Então, a gente mexe, é normal a gente mexer na nossa programação semestral. No meio da programação semestral, a gente identifica que precisa de uma tecnologia nova, de alguém muito especial para falar. Então, a gente vai lá e busca essa pessoa para contribuir para o processo. Então, sim, o projeto está sempre vivo, a gente está sempre conversando e desenhando para suprir essa necessidade que você, Geis, acabou de tocar, que é... Nós ouvimos como universidade, todo o meio acadêmico ouve muito de que o meio acadêmico é distante das universidades, das empresas, e vice-versa. As universidades reclamam que as empresas estão longe. O dual é um aceno mostrando que é possível. Eu acho que é uma prática que a gente olha e fala assim, olha, é possível sentar na mesa, cada um apresentar aquilo que é muito importante e desenhar um processo que atenda a sociedade plenamente. A gente tem convicção de que os alunos não atendam apenas as empresas, as grandes patrocinadoras do programa, mas que eles estão sendo desenhados para gerar impacto através dessas empresas na sociedade, o que nos enche de orgulho. Funciona esse processo internamente, de contaminação, porque certamente esses alunos interagem com outros que não estão no dual study. Como é que é essa troca? O que você percebe também em termos de relacionamento dentro da universidade a partir desse projeto? Sim. Do ponto de vista da universidade, eles estão numa turma exclusiva do dual justamente porque isso acontece durante o dia, são intensivos e tem dias que eles estão e não estão. mas a gente faz questão de criar eventos onde eles possam interagir com os demais estudantes e trocar experiência. Como você falou, é algo que contamina toda a faculdade. Então, a gente aprendeu muito, como faculdade de Dom Bosco, a gente aprendeu muito a ouvir mais as empresas, a ter um ouvido mais aguçado do que as empresas querem e necessitam. E eu acho que também as empresas aprenderam bastante a confiar e falar, ok, eu preciso dizer só a minha demanda e não como, que a universidade vai conseguir desenhar ou como isso vai ser feito. Então, é uma relação de confiança entre a universidade e a empresa, óbvio, e os estudantes dentro da própria universidade, dentro da empresa, acho que a Fernanda pode falar um pouco mais nisso, ele tem trocas com outros estudantes. E isso é bom, isso é ótimo para o programa, no meu ponto de vista. Fernanda, conta um pouquinho da perspectiva da empresa, como é também abrir um pouco mais os problemas para que essas soluções sejam desenhadas para além deles, eles sejam atores para trazer também respostas a partir do que eles aprendem, dia a dia. Complementando, primeiro, o que o Washington falou, tá, Geisa? A interação dos alunos do Dual com outros alunos universitários que nós temos é constante aqui. E a gente verifica que há uma diferença, principalmente de maturidade. Os nossos alunos do Dual, eles têm não só o próprio gestor, como ele tem também um coordenador da faculdade. Então, ele vem sendo acompanhado ao longo do curso inteiro. Então, quando tem um desvio, vamos dizer assim, tem tanto o coordenador quanto o gestor, e nós de recursos humanos, para auxiliá-lo, para que ele volte para o eixo rapidamente. E eles também têm projetos aplicativos. E aí que eu acho que veio essa sua pergunta, porque nos projetos aplicativos, nós, como empresa, buscamos que eles tragam soluções para os nossos pontos, para os nossos processos, melhorias para os nossos processos, aproveitando que eles estão na universidade com o suporte dos professores, para eles trazerem novas soluções. E aí essas trocas são constantes. Então, você imagina a gente sendo beneficiado com 13 alunos, com 13 projetos simultâneos, em diferentes diretorias de atuação, e eles também fazem rotation aqui. A cada um ano eles mudam de área. E aí eles aprendem outras atividades, outros processos, e trazem outras melhorias. Então, é uma troca constante, não só do aluno conosco, não é só o aluno que aprende com a gente, a gente aprende com o aluno também, e a universidade aprende conosco, via aluno. Então, é assim, é um tudo junto, misturado, mas está funcionando muito bem. É um ganha-ganha, que eu acho que é tão importante ainda essa atualidade, no que a gente vê. A gente vai fazer um rápido intervalo, e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia, caminho ao mundo. e voltamos já. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti